Bom, a gente vai falar um pouco aqui sobre a cidade de São Paulo, os desafios que o novo prefeito vai enfrentar, seja ele Dória ou Haddad, se forem os dois para o segundo turno, enfim. Uma das coisas que mais chama atenção é o fato do prefeito Fernando Haddad ter renegociado a dívida da cidade de São Paulo, que vai abrir aí, São Paulo tinha uma dívida de 82 bilhões há quatro anos, agora caiu aí para a faixa de uns 36 e diminuiu também em quase mais de um bilhão o serviço da dívida pago. Quer dizer, tem um espaço, Escolese, para novos investimentos. Como é que você vê isso e as dificuldades que o novo prefeito vai ter aqui e em outras cidades também? O panorama de São Paulo, tirando essa questão da dívida, é muito parecido com as outras cidades desse ano. Porque nas últimas eleições de 2012, você tinha um panorama de muita promessa de fazer convênios com o governo federal e também com os governos estaduais. O Haddad foi eleito prometendo parceria com a Dilma. Eu vou ser prefeito da cidade, eu vou conseguir trazer obras do PAC aqui para São Paulo. Isso não aconteceu, a crise se agravou, enfim, hoje os prefeitos estão, enfim, sem dinheiro para nada. E quem vai assumir agora, sendo o Haddad, por um segundo mandato, ou o Dória, como as pesquisas estão mostrando, vai chegar em uma situação delicada sem a possibilidade de acordos a curto ou médio prazo com o governo federal ou estadual. Porque também o governo estadual está passando por vários cortes, enfim, o cenário é ruim para todo mundo. Então, essa capacidade de reenconceção da dívida que ocorreu em São Paulo, o prefeito Haddad faz um cálculo de mais ou menos 5 bilhões a mais por ano para investimento, e isso consegue dar um certo alívio, porque ele passou esses 4 anos aí, ele mesmo reclamou muito, ele reclamou da Dilma, que não cumpriu as promessas, e ele também reclamou da situação econômica, que não tinha condição de investimento. Isso dá um certo alívio para ele poder, pelo menos, ter alguma diretriz de novos investimentos, tanto ele ou o Dória, seja quem for o prefeito. São Paulo tem esse diferencial de um pequeno fôlego. Talvez nas outras cidades não tenha essa situação agora. Agora, Raul, nos cenários que o Datafolha faz no segundo turno, se se confirmar Dória e Haddad, o cenário que o Datafolha mostra é a vitória do Dória no segundo turno. Ele vem prometendo parcerias, concessões e privatizações. A gente até estava conversando aqui antes do início, quer dizer, mas para ter isso, precisa ter empresário disposto a fazer, né? Ou remunera-se com algum tipo de incentivo da prefeitura, ou vai onerar o cidadão também, porque vai pagar a conta para o empresário, né? Como é que você vê essa promessa do Dória aí, essa novidade que ele está colocando na praça? Claro, essas parcerias público-privadas são muito atraentes, sexys, mas até agora a experiência brasileira é de lidar com o direito administrativo que é muito lento. Ou seja, você cria um projeto, escreve mil regrinhas, o Ministério Público breca, passam-se quatro anos e o projeto é mais ou menos engavetado. O próprio governo Alckmin aí que promove a campanha do Dória está sendo muito lento nessas PPPs. Então o Dória vai precisar agir muito rápido e de uma maneira quase inédita, porque ele fala de privatizações, concessões como se fosse algo muito veloz. No Brasil não é assim. Giba, transporte, que é um assunto aí que o prefeito Fernando Haddad tentou mexer muito, inclusive no modal da cidade de São Paulo, fez as ciclovias, investiu muito nisso, etc. Agora é a grande reclamação do cidadão, uma das grandes reclamações. Trânsito parado e falta de investimento nessa área. Como é que você vê aí alguma mudança aí à vista, tendo em vista aí o plano de governo do Dória? Como é que você vê essa área? A principal maneira de cumprir o que foi prometido, a primeira coisa é entregar os corredores de ônibus. A licitação dos corredores de ônibus, que para quem não sabe como funciona, são corredores à esquerda, eles são segregados só para os ônibus, com uma exceção aí para os táxis que podem circular fora dos horários de pico. Esses corredores, eles não saíram do papel, poucos deles saíram, um deles na Berrine, por um problema que os colégios já explicou, por essa falta de investimentos. O Haddad esperava em 2013, logo no início do mandato, a Dilma veio aqui e prometeu 9 bilhões para o PAC São Paulo. Esse PAC incluía obras de saneamento, moradia e transportes, ou seja, os corredores seriam bancados pelo PAC São Paulo, dinheiro que não veio. Desses 9 bilhões, aproximadamente 1 bilhão chegou de fato, segundo a própria gestão Haddad. Então a primeira coisa é fazer valer os corredores. Os corredores têm que sair do papel e têm que ser feitos. A Marta, se eu não me engano, ela conseguiu entregar aproximadamente 20 ou 30 quilômetros de corredores. Esse projeto foi sendo deixado de lado no decorrer do tempo. Isso estava previsto na licitação de 2004. É muito mais fácil você fazer faixa de ônibus, que é só você pintar o corredor. É muito mais caro, a licitação às vezes é brecada no tribunal de contas, enfim, uma série de problemas. E o Haddad até dobrou a meta de faixa de ônibus. Exatamente, por isso que ele jogou para a direita, ou seja, ele jogou o corredor de ônibus da esquerda, ele transformou em faixa exclusiva à direita, de fato alivia o trânsito para quem anda de transporte coletivo, mas a segurança dos corredores, que são conectados a plataformas, são conectados a terminais de ônibus que fazem toda a divisão, que fazem a conexão com os outros modais, que são o metrô, os trólibos e outros tipos de modais, incluindo as bicicletas, a ideia era ligar a rede de ciclovias aos corredores e terminais. Os biarticulados também. Os ônibus biarticulados, que exatamente, os biarticulados só podem andar nos corredores, então eles são grandes, carregam muitos passageiros e tem que andar nesses corredores, ou seja, tem que ter corredor para andar ônibus biarticulado, o que não aconteceu. E no corredor você pode criar aquelas pequenas estaçõezinhas, que aí vem uma questão polêmica, que é a questão do cobrador, porque o próprio Haddad, ele sinalizou que com os biarticulados, andando nos corredores, você poderia tirar o cobrador desses ônibus. Então essa é uma discussão que o próximo prefeito vai ter que ter. Isso vem passando de prefeito a prefeito, ninguém assume a responsabilidade se vai tirar o não cobrador. Existe um problema político e social enorme, porque o sindicato dos motoristas e cobradores, que é um sindicato super atuante, ele quer barrar esse tipo de regra, porque o temor é de que já é um desemprego e os cobradores fiquem sem trabalho. Então isso foi até deixado de lado, embora o Haddad tenha colocado isso dentro de um projeto de lei, a expectativa de que acabassem com, de que os cobradores fossem não mais atuar, isso foi previsto num projeto em 2014 e não foi adiante, porque a discussão realmente era um pouco mais delicada do que parecia. E os pontos de ônibus também foram mal feitos por décadas, então era comum que até no corredor de ônibus, enquanto um ônibus parava para o embarque e desembarque, outros dez ficavam atrás fazendo fila. Ou seja, a promessa do corredor de ônibus, de um ônibus andar super rápido, era boicotada pelo próprio desenho do ponto de ônibus. Então, aquela grande ideia que é destruída por uma execução pobre, algo que a gente está acostumado a ver. A gente vai um pouco agora para Salvador, para falar com o João Pedro Pitombo, que é correspondente do jornal Em Salvador. Pitombo, tudo bem aí? Eu estava vendo aqui, a gente tem notícias aí da apuração bem adiantada em Salvador, o ACM Neto, que é do DEM, deve levar no primeiro turno. E Natal também, eu estou vendo aqui no site da Folha, que também já está adiantado, mais de 30% das urnas apuradas. O Carlos Eduardo, do PDT, também deve levar. Quer dar uma geral para a gente aí da situação do Nordeste em Salvador, por favor? Certo. Quer dizer, no geral, o Nordeste é de onde deve sair a maioria dos prefeitos que vão ser eleitos no primeiro turno, né? Além do ACM Neto em Salvador, a gente deve ter o Carlos Eduardo em Natal, deve ser eleito no primeiro turno, o Luciano Cartacho também, em João Pessoa, e o Firmino Filho em Teresina. Além desses, previsão também de primeiro turno, mais duas capitais do Norte, o Carlos da Marcha, em Palmas, e a Tereza Surita, que é a ex-mulher do Romero Jucá, deve levar também uma vitória muito ampla lá em Boa Vista. Agora, a expectativa aqui em Salvador realmente é confirmar uma vitória avassaladora do prefeito ACM Neto sobre a candidata Alice Portugal, do PCdoB, que vinha aí apoiada pelo governador Rui Costa e pelo ex-governador Jax Wagner, né? A gente teve aqui um cenário de uma campanha com predomínio total de Neto, a posição chegou muito desorganizada desde o início. Alice Portugal não era a candidata natural, o PT não encontrou nenhum nome, o partido do governador e do ex-governador não tinha um nome natural. Nessa indefinição, Alice Portugal se lançou, mas até dentro do PCdoB ela não era a candidata favorita do governador nem do ex-governador, que preferiu o nome da vereadora Olivia Santana, que é um nome que ligaram ao movimento negro, no qual o governador esperaria fazer um embate playground em diversas favelas com o prefeito ACM Neto. Com Alice Portugal isso não foi possível, né? E o resultado também está aí nas urnas, a gente já está aqui com 27% das urnas apuradas, por enquanto 73% para o ACM Neto, 14% para Alice Portugal, em terceiro lugar aparecendo o Pastor Isidoro com 8%. Agora, Pitombo, aí no Nordeste a gente está vendo essas características nas cidades que você citou aí, que são reeleições, né? Exato. E incumbentes aí que estão na liderança também no Recife, Maceió e Fortaleza, né? O que que explica aí a, enfim, a boa vontade do eleitor com os prefeitos que estão no cargo, né? É, a gente vê prefeitos, na verdade muitos deles são novas lideranças que estão surgindo, inclusive dois prefeitos em reeleição Nordeste, todos estão em reeleição, os nove, seis são potenciais candidatos a governo do Estado em 2018. A gente tem esse diferencial nomes novos surgindo além do ACM Neto, a gente tem o Rui Palmeira, que é um nome surgindo forte em Maceió, o próprio Luciano Cartacho, em João Pessoa, saiu do PT, agora vem com força pelo PSD, com apoio dos tucanos, com apoio do PMDB. Então, são novas lideranças que vão surgindo na política do Nordeste e que a maioria delas, apesar de não ter tido um governo de grande aprovação, exceto a ACM Neto em Salvador, que deles é o que realmente tem a maior aprovação, mas por falta de outros nomes na oposição, por se mostrarem como lideranças jovens e com potencial para o futuro, estão garantindo aí a reeleição, seja no primeiro turno ou estão chegando fortes no segundo turno, como o caso do Geraldo Júlio no Recife, do Roberto Cláudio em Fortaleza. Tom, eu queria te fazer uma pergunta especificamente sobre Salvador. Que projeção que você faz? O ACM Neto ganhando com esse percentual gigantesco agora no primeiro turno, ele já automaticamente já é um pré-candidato ao governo do Estado? Quer dizer, ele vai ter um mandato aí praticamente, esse segundo mandato de um ano e três meses, né? Porque ele é obrigado a sair no final de março, enfim. Fala um pouco sobre isso. Ele já é tratado aí como um pré-candidato ao governo do Estado e quem é o vice, né? Porque, enfim, ele saindo para o governo do Estado, o vice vai tocar praticamente o restante todo do mandato. Exato. Ele vai negar. Ainda hoje, mesmo com essa vitória, ele vai negar, não vai querer falar em 2018, mas na Bahia já é ponto pacífico de que ele vai ser o candidato realmente ao governo em 2018. A gente tem aqui um cenário em que ele vai chegar com força realmente na eleição do próximo ano, daqui a dois anos, mas não é... Além de não ser um nome favorito ainda, não pode ser considerado um nome imbatível. O governador Rui Costa tem se organizado bem e acho que prova disso é a articulação que ele fez em torno do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que ele conseguiu garantir os três votos do Senado, a bancada aliada inteira da Bahia votou contra o impeachment. Então, ele conseguiu azeitar bem a base aliada com outros partidos como PP, PSD. Então, a expectativa é de um bate duríssimo daqui a dois anos, com o PT de um lado, com a reeleição do governador Rui Costa e com o Assemineto do outro lado. O vício do Assemineto, e esse é um tema interessante, porque é o deputado estadual Bruno Reis. Ele é o nome do PMDB, do partido de Geddel Vieira Lima, mas é um nome intimamente ligado ao prefeito Assemineto. O Neto fez uma espécie de barriga de aluguel com seu principal aliado e colocou o Bruno Reis no PMDB, isso há dois anos atrás. E prova de que ele pensa realmente em 2018 foi essa troca de vices. Há quatro anos atrás, ele foi eleito com a vice Célia Sacramento, uma professora que justamente carregava um peso simbólico por ser uma mulher negra. justamente no momento em que o DEM recebia muitas críticas por conta da oposição à política de cotas. Então, essa troca de guarda, essa troca do nome do vice já revela realmente que Assemineto tem planos para 2018. E o nome é esse. Daqui a um ano e oito meses, um ano e três, quatro meses, em torno de abril, em confirmando a candidatura do Assemineto, quem deve assumir a prefeitura de Salvador é Bruno Reis, que é um nome ligado a Assemineto, repito, que começou na política como assessor parlamentar de Assemineto, foi eleito em 2010 pela primeira vez deputado estadual com o apoio de Assemineto, virou secretário municipal e hoje é o vice-prefeito, deve ser eleito hoje vice-prefeito de Salvador. Tá legal. Pitombo, olha, te agradeço aí mais uma vez aí a sua participação e a gente vai voltando ao longo da programação aí. Eu vou colocar aqui a tela da Folha, do site da Folha. A gente tem algumas cidades aí onde a apuração está bem adiantada, Palmas no Tocantins já está praticamente definido lá. O candidato Amasta está líder aí com 97% das urnas apuradas, já deve então ser eleito. A gente tem Curitiba com 95% das urnas apuradas, Rafael Greca com 38% e o Ney Leprevoste do PSD com 24%, 23,77%. A gente tem o Freut, que é o atual prefeito, que está fora e o Rafael Greca, né, que também tinha chances aí de ganhar no primeiro turno, fez uma gafe aí dizendo que, falando mal de mendigos, cheiro de pobre, etc. Então, acabou, vai ter que disputar um segundo turno. Aí a gente estava com o Pitombo, né, mostrando aí o Assemineto, que está bastante na frente, aí deve ser eleito no primeiro turno. Bom, voltando aqui para São Paulo, senhores, outros desafios, né, além do que o Escolese falou, da questão dos convênios, né, de falta de dinheiro, etc., muitos dos candidatos estão prometendo aí mundos e fundos na área de saúde, né, que é um dos problemas que, segundo qualquer pesquisa, aparece como prioridade aí dos paulistanos, nas reclamações, etc. O que que dá para fazer, primeiro vocês, colégios, nessa área, com essa falta de recursos aí que a gente está vendo agora? Você tem um problema crônico de filas, enfim, falta de médico, é outro problema crônico. Você vai na periferia, você não encontra um pediatra, por exemplo. A questão do pediatra é um problema nacional, falta, ninguém está estudando mais para essa especialização. Você depende muito de médicos do governo federal, do Mais Médicos, mas também isso não consegue suprir o problema da falta de médico nos entornos da cidade. E tem a questão da segurança. Tem muita gente que, às vezes, quer trabalhar, se interessa pela vaga, mas tem medo de trabalhar na periferia por falta de segurança. Esse é um outro problema. Então, além de você conseguir escalar médicos, contratar e jogar na prefeitura, colocar nas periferias, você tem um problema da estrutura. Uma solução que está sendo dada é você contratar as OS e entregar a administração de... Organizações sociais privadas. Isso. Você entregar a administração de hospitais, enfim, na mão deles. Mas isso é muito mais caro. Você acaba tendo um resultado, em princípio, melhor, você tira o custeio da prefeitura, mas o custo é muito maior. E sem dinheiro a situação fica complicada. Giba, o candidato João Dória prometeu, depois escondeu, aí pressionado falou de novo do tal do Corujão, né? Que é botar a população para fazer atendimento e consultas de madrugada. E aí, essa proposta você acha que é viável, é só campanha? Os especialistas dizem que o ideal é que o atendimento seja bom no decorrer do dia todo. Colocar gente para ser atendido de madrugada, mesmo que sem filas, isso acaba com a vida da pessoa. Ela tem uma rotina, ela tem uma rotina de trabalho, ela prefere até conseguir um atestado médico e se ausentar durante um certo período do seu trabalho, mas para ir ao médico durante o dia. Mas o argumento dele é, mas nem durante o dia tem, a pessoa passa meses na fila, pelo menos na noite vai ser atendido. E aí? Pois é, o escolar estava falando da questão da falta de médicos, né? Nós fizemos várias reportagens, especialmente na época da epidemia da gripe, da total falta de pediatras. Isso é admitido pelo Haddad e esse é um problema crônico da cidade, já tem mais de 20 anos. Os médicos não vão de fato à periferia. E a Marta construiu um hospital, que é o Hospital de Cidade Tiradentes, que não chegou nem a ser entregue por ela, foi entregue em 2004 pelo José Serra. O hospital é bom, organizado, é grande, tem estrutura, mas falta médico. O Haddad agora está prometendo entregar três hospitais, um deles já entregue na Zona Sul, vai entregar um na Zona Norte e um outro na Zona Sul. A questão é, como levar os profissionais até lá? As OS parecem ser a solução, mas o problema é exatamente esse. Eles vão até lá, esses médicos? Tem médico para isso? Tem especialistas suficientes para esse tipo de... Dizem que a falta de pediatra tem a ver até com o desinteresse dos médicos com a pediatria. Isso é um problema, enfim, um problema nacional. Agora, o que os especialistas vêm dizendo é que jogar o atendimento para a madrugada, ele não vai funcionar de... Ele não vai resolver o problema, porque as pessoas não escolhem o horário para ficarem doentes também e nem para serem atendidas. Então, a ideia, ela aparentemente, ela tem um viés interessante de que é um horário ocioso aí que pode ser aproveitado, mas isso não encontra... Tenta imaginar o deslocamento de uma dona de casa de São Mateus que conseguiu agendar um exame em um hospital da Zona Sul, por exemplo. Exatamente. Como que ela vai às duas da manhã, se precisar? Qual que é o transporte, né? Como que ela vai? Mesmo que o transporte público na madrugada, ele é... Bem limitado. O segundo candidato vai de Uber. A solução do Uber, me parece que ela não é muito vantajosa, especialmente para quem não tem jeito de pagar o transporte, sim, né? Se o transporte fosse gratuito? Raul, deixa eu te perguntar sobre o plano diretor, né? O Fernando Haddad aí, dos Trancos e Barrancos, aprovou aí o plano diretor estratégico para a cidade de São Paulo, que planeja o desenvolvimento da cidade nos próximos 16 anos, adensamento em áreas não adensadas, desenvolvimento e trazer empresas para a área de baixo nível socioeconômico, etc. Você acha que isso, num governo Dória, eventualmente, como é que fica isso? Riscos e o que pode mudar nisso aí? Olha, não seria a primeira vez que um plano diretor de São Paulo não pega. Ou seja, em 2002, no governo da Marta Suplicy, houve também uma revisão do plano diretor e que, na prática, não pegou. Ou seja, a gente depende muito de como o mercado imobiliário vai reagir. Sabe que há muitos anos a gente tem zonas especiais onde você tem que construir moradia popular. Só pode construir moradia popular. E essas áreas são muito pouco densas, porque o mercado acha que não vai ter retorno, então não constrói. A gente tem bolsões aí, semivazios de construção na cidade, porque o mercado não se interessou. Então, o plano diretor, no papel, tem promessas interessantes, mas os russos talvez ainda não se manifestaram. Eles combinaram com os russos. Ainda não combinaram. Aliás, uma promessa forte, que quase todos os candidatos fizeram, é que temos que levar empregos à Zona Leste, ou à Zona Sul, ou à Zona Norte. Ou seja, levar empregos, quer dizer, as empresas têm que ir para lá, por quê? Elas têm que estar perto dos seus fornecedores, elas têm que estar perto dos seus clientes. Essa discussão, que parece chatérrima, mas que é sobre viabilidade financeira, os candidatos, a cada quatro anos se fala isso. A gente tem um Uruguai inteiro, que é a Zona Leste, pegando ônibus e metrô todo dia, para gastar duas horas, três horas do seu dia para achar o emprego. No papel, claro que a gente precisava ter mais de um distrito industrial, comercial, de economia criativa, de todas essas palavrinhas aí na Zona Leste. Mas não é tão simples e nem o Haddad, nem o Dori, até agora, deram detalhes de como fazer. O máximo que eles fazem é dar incentivo financeiro. É o caso da isenção fiscal de ISS, por exemplo, para quem fosse instalado nessas regiões. Os projetos estão aprovados, estão na Câmara, ou melhor, já passaram pela Câmara, já viraram lei e a realidade que é o emprego nessas regiões, a empresa se instalando ali, isso não se confirma tão facilmente. Vocês lembram que no caso da finada Nova Luz, ainda em 2005, 2006, eles aprovaram um pacotão de isenções fiscais para empresas que se instalassem na Cracolândia? Apareceu uma única empresa. E apareceu uma única empresa, 20 manifestaram interesse, acho que foram para lá provavelmente depois das 6 da tarde, mudaram de ideia e só uma se instalou. Ou seja, o governo tem que fazer mais do que promessa de isenção fiscal. Ele tem que garantir que essas áreas, de fato, sejam atrativas. O governo tem que garantir que essas áreas, de fato, sejam atrativas, mudanças, 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 mudanças. Obrigado.